A Câmara Municipal de Beckman foi o palco de uma sessão especial para a eleição da nova mesa diretora da Casa para o BN 2019 e 2020. E apesar da ausência dos quatro vereadores da oposição e um que era da situação, que resolveram sair da sessão, a eleição foi feita e transcorreu dentro da lei e do regimento interno da Casa. Seguimos totalmente o regimento interno da Casa, marcamos a eleição duas semanas antes, seguindo o regimento, hoje compareceram todos os vereadores, infelizmente a oposição não assinou o livro de frequência, como eles não conseguiram conectar com um dos nossos vereadores, eles simplesmente desrespeitaram o nosso regimento e se retiraram num ato grosseiro que nunca tinha acontecido isto aqui na Câmara Municipal de Beckman. Nós sempre seguimos as normas da Casa, eu acho que não vai haver problema nenhum, até porque nós seguimos as normas da Casa. Então, o motivo deles saírem, a gente já sabe mais ou menos o porquê, mas é como se diz, nós seguimos o regimento. Então, se nós vamos seguir o regimento, nós vamos ter problema lá na frente. Muito pelo contrário, eu acho que problema vai ter eles, vai dar até satisfação para a população. Então, nós estamos tranquilos. Para muitos, a surpresa foi o voto do vereador Fredson, que ajudou na eleição do vereador Valmir. Para ele, eleição de Câmara é eleição de Câmara. Na eleição da Câmara, exatamente, nós nos propusemos a discutir, a discutir a melhor qualidade de trabalho da nossa Câmara de Vereadores, e por isso fizemos, então, essa composição. Fizemos, então, a composição elegendo o vereador Valmir para presidente. O presidente da Câmara, o vereador Amarildo, também confirmou que não houve nenhuma ilegalidade. E a eleição transcorreu dentro da mais absoluta legalidade. Nada de irregularidade, tudo transcorreu dentro do regimento interno da Casa. Infelizmente, eu não sei por que razões, eles, da oposição, resolveram se afastar. E isso não impediu que a gente continuasse com o nosso trabalho e elegeu, fazer o que nós vimos fazer aqui, que foi a eleição, a eleição foi realizada e, graças a Deus, a nossa chapa, o vereador Valmir está... Até porque foi feito com maioria, né, vereador? Com maioria, com maioria da casa. Para o vereador professor Zeca, a base do governo continua forte e vai continuar ajudando o prefeito Zé Martins a fazer e trabalhar pelo povo de Bequimão. Deus sabe o esforço que foi feito, o trabalho do prefeito, né, que então seria, talvez, injusto, né, se a gente perdesse a Câmara, tendo em vista que o prefeito tem se empenhado, se esforçado, nos apoiado enquanto vereadores, e a gente está aqui para dar continuidade ao trabalho que o prefeito vem executando, né, dando esse suporte para ele. O presidente eleito, o vereador Valmir, lamentou a tentativa de golpe e ausência dos vereadores e disse que tudo foi feito dentro da lei. Você viu aí a vergonha aí da oposição que saiu, porque não admito perder, né, e eles tentaram articular e a gente também articulou, e articulou muito bem e foi isso que deu. Eles vão entrar na justiça, mas o regimento, que é a metade, está valendo, valeu, e nós estamos aí. Houve maioria, né, presidente? É, houve maioria. Seis de onze? Seis de onze. Tudo dentro do regimento, presidente? Tudo dentro do regimento. O prefeito Zé Martins agradeceu o apoio dos vereadores e confirmou que a Câmara é parceira, e vai continuar ajudando a buscar e trabalhar por dias melhores para a população de bec mão. Agradecer aos vereadores que votaram na nossa mesa diretora, entendeu? E agradecer à população, que a população votou para esses vereadores, né, esses vereadores que têm visão de futuro, que têm responsabilidade e compromisso com o povo, né, embora teve, estava tendo aí um jogo aí, é, nas caladas da noite, mas Deus nos ilumina tanto que com todas essas pessoas querendo trazer bec mão para as trevas novamente, essas pessoas conspirando para que a nossa gestão não dê certo, eles tiveram uma resposta tanto dos vereadores, bem como Deus, que estava olhando tudo. Vocês votaram a zero, a partir de 1º de janeiro, logo aí será o nosso novo presidente desta casa.